Me chama de princesa, ah tá Quer até me levar pra jantar Me quer tesoura e mesa, aham Depois da festa inteira, não dá O meu sapatinho de cristal é da Nike Meia noite, a hora que eu broto no bike Lamborghini rosa, minha carruagem Quer ficar comigo porque eu tô no high Corpo tá quente, coração tá frozen Sei que tu mente, só pra me pegar Sou tão envolvente, que tu perde a pose Na sua frente, hoje eu vou brincar Tá achando que eu vou ficar quietinha Pega de centinho enquanto você beija o baile todo Princesinha, eu também passo o rodo Princesinha, eu também passo o rodo Tá achando que eu vou ficar quietinha Pega de centinho enquanto você beija o baile todo Princesinha, eu também passo o rodo Princesinha, eu também passo o rodo Não, vem a cena que vai me incomodar Tu quer o lado de cima e vem, acabou de ensinar Sobe pro baile, tira o tempo pra te ver dançar O que eu mais quero é que tu sente sem se apegar Quando eu mandar, tu vai obedecer Quando ela desce, lança, vai lhe parar pra ver Desce, desce, sobe, sobe Faz um pambuleiro, causado de Kiktok Fez por merecer Coco tá quente, coração tá frozen Sei que tu mente, só pra me pegar Sou tão envolvente Que tu perde a pose Mas sou a frente Hoje eu vou brincar Tá achando que eu vou ficar quietinha Pega de centinho enquanto você beija o baile todo Princesinha, eu também passo o rodo Princesinha, eu também passo o rodo Tá achando que eu vou ficar quietinha Pega de centinho enquanto você beija o baile todo Princesinha, eu também passo o rodo Princesinha, eu também passo o rodo Eu passo o rodo Princesinha, eu também passo o rodo Princesinha, eu também passo o rodo